Olá, sou João Rei, tenho 54 anos, tenho 24 anos de experiência comercial, concretamente no grupo Madis, estou há um ano. Antes do mercado imobiliário, estava ligado ao mercado imobiliário, que leva 24 anos de atividade comercial, antes ligado ao imobiliário e à decoração. O que me levou a iniciar o mercado imobiliário foi o gosto pela atividade comercial, ponto 1, e também, para todos os efeitos, é um mercado que eu julgo que, apesar desta crise, desta pandemia, irá ter a sua ascensão e há que estar dentro. O que me levou a ingressar no grupo Madis foi um projeto apresentado em que eu confiei. Sobretudo, a confiança foi a base da minha decisão. Para mim, entrar no grupo Madis foi bastante importante, até porque o projeto apresentado foi um projeto bastante aliciante. Há uma equipa jovem, bastante dinâmica e o que torna a experiência, até agora, bastante atrativa. Para mim, a diferença que encontro até ao momento no grupo Madis é constante movimento, em termos de ideias, por isso, tem sempre ideias novas e que torna o projeto bastante atrativo. O conselho que eu dou para quem quiser entrar no mercado imobiliário, hoje em dia, é, sem dúvida nenhuma, a persistência. Há que traçar objetivos, há que correr atrás dos mesmos objetivos, mas ter bastante persistência, só assim se conseguir a desligar.